Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Essa semana foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e aqui em Lauro de Freitas, o dia 8 de março, foi marcado pela primeira caminhada Diga Não à Violência contra a Mulher. O evento percorreu a Avenida Praia de Itapuã, em Vilas do Atlântico, e contou com a presença da Polícia Militar com a Honda Maria da Penha. Mulheres, homens e até crianças marcaram presença no protesto contra a violência sofrida pelas mulheres. O novo trecho do metrô entre as estações Mussurunga e Aeroporto começou a operar em fase pré-comercial na tarde da última quinta-feira. As viagens que ainda não tem passageiros acontecem diariamente, das 15h à meia-noite, sem interferir na rotina de embarque e desembarque dos passageiros dos demais trechos. A medida é necessária para que sejam realizados os testes necessários para o início da operação comercial, que está prevista para as próximas semanas. E agora a nossa dica para agitar o seu fim de semana. Entrando no clima do São João, o Armazém Rau traz para Lauro de Freitas, Solange Almeida, Seu Machixe e Forró do Tico, animando o super forró do Armazém. O evento acontece neste sábado a partir das 21h e tem classificação etária de 18 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local e custam entre R$ 50 e R$ 200. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. Nosso número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem!